Top Nerd na parada, digão na área, agora trazendo o review de Saint Seiya. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Avisa importante, se você não assistiu o filme, não assiste esse vídeo, pois contém spoiler. Esse episódio já começa com o cavaleiro mais próximo de Deus, que é o Chaka de Virgem, que os cavaleiros de Virgem trazem consigo ter o maior cosmo entre todos os cavaleiros. Como pensa-se o signo de Virgem, que é um signo do sacrifício, o cavaleiro de Virgem é mais ou menos isso, que ele é um cosmo tão elevado que ele chega bem próximo de um deus, que ele possa fazer alguma coisa que precisa de um enorme cosmo para que Atena não precise se sacrificar. Então é um signo mais próximo disso, diria. E assim que chegam os três cavaleiros de bronze para enfrentar o Chaka. O Chaka, putz, ele humilha o Seiya e o Shun, porque eles não passam de palera, mas ele bate nos três assim, como se fosse nada. E obviamente o Chaka resolve o primeiro mata aqui, o Shun. Daí na hora que ele vai fazer isso, quer adivinha o que aparece? O Iki. É o que o anime faz, toda vez é isso. E daí você fica achando o Shun merda. Não tá tão errado, mas brincadeira. Daí chega o Iki lá, todo um popozão, todo se achando lá, começa a apontar dedo, falar que ele que vai ser o adversário do Chaka. E aí eles começam a atritar lá, mas o Shaka mostra que tem um cosmo muito maior do que o do Iki. Começa a dar um coro no Iki. O Iki mostra que começa a parecer que não tem nenhuma chance. Até que o Shaka resolve usar o seu poder dos seis mundos divinos. E o Iki parece que é acertado ali, cai no chão. E o episódio termina desse jeito, com confronto entre Shaka e Iki, sem conclusão, ou naquela coisa da tensidade ali, mostrando sempre com o Cavaleiro de Ouro, começando superior ao Cavaleiro de Bronze, mostrando que o Cavaleiro de Bronze não tem a mínima chance. E o Iki, por ter aquela moral de ser o Cavaleiro mais forte de Bronze, você fica até meio assustado com o Iki se lascando tanto. Mas a gente tá falando do Shaka, o Cavaleiro de Ouro mais pica do negócio, né? Então, e durante o do Iki, você vai ver se vai ter algumas coisas que o Shaka mostra realmente ser casca grossa mesmo. E essa é a review de hoje. Gostou? Então, desce o like no canal! Comente aí embaixo o que você achou desse episódio. E não deixe de compartilhar com o seu amigo Nerd, que é fãs da Aça de Cavaleiros do Zodíaco. Não deixe de inscrever no canal, ativar o sininho, ver os vídeos que estão sendo indicados aí na tela. Eu tenho certeza que você vai gostar de algum. Obrigado por assistir até o final. Fique com Deus, fiquem com saúde e fui!